Eles estão presentes em toda a movimentação do time tricolor, é a fiel torcida do Galo Carejó. A apresentação do técnico Oliveira Canidé, no CT Afrânio Nunes, para a temporada do ano de 2019. É um conselho muito forte, constituído de nomes tradicionais do Rio, da Velha Guarda, da Nova Guarda, das gerações e velhinas todas. Então estamos aqui para apresentar a nossa nova comissão técnica, composta na cabeça pelo professor Oliveira Canidé, com seus auxiliares, com os quais iremos nos familiarizando ao longo dos trabalhos. O presidente do River, Genival Campelo, promete estrutura, mas cobra títulos para essa nova comissão técnica. O River recebe o seu de braços abertos e com alegria muito grande, que tem Oliveira aqui no River, para poder comandar o nosso time, nossos sonhos, nossos projetos, projetos que pensamos, não pensamos, sonhamos e acreditamos também, professor. O River é grande, o River tem que voltar a Série C, tem que buscar mais sonhos, mais longe a Série B. Tudo é possível nessa vida. Não podemos deixar de sonhar, nem tentar realizar. Nós tivemos tempo esse ano para planejar, contratar, melhorar a estrutura. Caso a gente não consiga um acesso, um título, ou uma passagem mesmo, porque não fomos capazes, não fomos competentes, e deixaremos isso para quem é. Sempre eu falo isso, eu vou honrar com essa palavra que eu falo. O técnico Oliveira Canidé já tem uma larga experiência pelo futebol do Nordeste, inclusive pelo futebol do estado do Piauí. Estou muito confiante, muito seguro daquilo que eu quero, espero que toda a experiência adquirida em todos os clubes que eu passei possa me ajudar a fazer com que nós trilhemos esse caminho de crescimento e que possamos colher os melhores frutos. Eu gosto muito da categoria de base e eu espero contar com a base, que é o Maradona, que já foi meu atleta também, possa dar essa contribuição para que a gente possa fazer com que esses valores. Não é só o River, é o Nordeste. Oliveira Canidé não quer jogador referência e declara que o conjunto da equipe dentro de campo, a harmonia, define mais um time para ser campeão. Eu trabalho como um todo, né? Eu nunca tenho a minha equipe baseada apenas em um atleta, né? Não tenho esse atleta de referência, eu trabalho no grupo, o meu grupo tem que resolver. Não adianta nós pegarmos, colocarmos alguém que seja referência para o torcedor como um grande, ou foi um grande atleta, mas que muitas vezes vem para cá já cansado e que não vai dar a resposta que nós precisamos. A pré-temporada do time tricolor começa no dia 10 de dezembro para o ano de 2019. O River se apresenta no campeonato estadual, Copa do Brasil e Série D do campeonato brasileiro. Lembra do torcedor? Ele opina sobre essa nova comissão técnica e convoca a torcida. Ele deu confiança para nós, tem o projeto dele de fazer, trazer o título para o River, né? Agora nós temos que ir apoiar ele e o time que está vindo para 2019. Obrigado. 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 Obrigado.